Hum, chocolate é sempre uma tentação. Aqui tem brownie, cookies, torta na taça e essas barrinhas recheadas, hein? Olha só a cremosidade do recheio. É pra matar de vontade quem tem intolerância à lactose. Opa, esses aqui não. Tudo é feito pensado em quem tem algum tipo de restrição alimentar. Muitos diabéticos, muitas pessoas que já tiveram câncer, que não podem consumir o açúcar. Crianças que muitas vezes nunca consumiram nenhum produto doce. É tudo saudável, pra quem é fit e veganos também. Feito com açúcar orgânico e leite de coco. O creme de chocolate que a Carla usa pra fazer tudo isso foi criado pelo Gustavo, estudante de engenharia química. Ele teve a ideia por causa da irmãzinha que só comia bobagens e estava acima do peso. A minha irmã, assim como muitas crianças, elas amam guloseimas e odeiam vegetais. E eu pensei que seria possível entregar um produto que agradasse as crianças mais que tivesse os nutrientes que elas precisassem. Foi então que ele fabricou um chocolate diferente. Feito com cenoura, beterraba, maçã e até rúcula. A gente utiliza a massa de cacau e um extrato vegetal em substituição do açúcar refinado, do leite e outros aditivos pra dar sabor ao chocolate. Então, se o chocolate é de maçã, ele é feito com realmente maçã. O de beterraba eu provei. Puro mesmo já é muito bom. Gosto? De beterraba. E engana direitinho a criança, viu? Eu garanto. Normalmente, eles são meio feinhos, sem graça. A gente nem tem muita vontade de comer. Sem glúten, sem lactose, sem frutose, sem açúcar, sem sabor também. É o que nós vamos saber agora. Vou provar e eu falo a verdade, viu Carla? Sou perigosa. Molhadinho. E muito saboroso. Esse aqui não tem chocolate, certeza? Delicioso. Delicioso. Muito bom mesmo. Se não contar, ninguém fica sabendo. Eu já tive crianças, jovens, né? De 15 anos que nunca tinham comido um bolo de aniversário. E esse bolo foi feito, agradou, inclusive. As pessoas nem imaginavam que era pra criança, porque todos comeram e... Nem sabiam que era sem glúten, sem lactose. Sem açúcar, sem frutose e muitas outras coisas mais. Essa loja é especializada em alimentos pra quem tem alergia. E claro, fabricam ovos nessa época do ano. Tem ovo até sem cacau, de alfarroba, um vegetal. No geral, nada aqui leva leite, ovos, castanha. Hoje, 40% dos brasileiros tem algum tipo de intolerância. A gente tem muito cuidado, muito zelo e muito respeito. Então, assim, os nossos ovos realmente só tem cacau e açúcar. Nada mais. Eu vou provar de novo. Não é porque você é alérgico que tem que comer um chocolate ruim, né? Eu vou te contar se é bom mesmo. Gente, igual? Não, igual. Com certeza. E bem bom.